Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Atenção você funcionário público tapense, o Sindicato dos Municipários de Tapes convoca para a Assembleia Geral Extraordinária na noite desta quinta-feira, às 18h30 no plenário Armando Gross, na Câmara de Vereadores de Tapes. A Assembleia para deliberar o relatório dos exercícios financeiros 2013-2014. Previsão orçamentária 2015. A avaliação e deliberação da filiação na Federação e a apresentação da nova assessoria jurídica do Sindicato. A sua participação é muito importante para o funcionamento do Sindicato dos Municipários de Tapes.